Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui hoje para mais uma receitinha. Hoje vamos fazer uma deliciosa sobremesa, que é um pavê de maracujá. E é uma ótima opção para você estar fazendo aí no dia das mães, né? Uma sobremesa deliciosa dessa para agradar a sua mãezinha, tá bom? Então vamos fazer a nossa sobremesa. E para estar fazendo essa sobremesa hoje, o que eu vou estar usando, pessoal? Eu vou aqui no meu liquidificador, eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Então eu vou adicionar aqui no meu liquidificador. E agora também eu vou adicionar aqui junto, uma caixinha também de creme de leite, que dá 200 gramas, né? Vou adicionar junto aqui, pessoal. Vamos bater tudo junto. Essa receitinha, essa sobremesa é uma delícia, pessoal. Quem é que não gosta, né? Vamos estar adicionando aqui também, 200 gramas de leite em pó, tá bom? Vamos adicionar aqui. E agora vamos adicionar 200 ml de leite. E vamos bater tudo junto. Até ela ficar uma massa homogênica. Vamos estar batendo. Bater para eu estar vendo por uns 2 minutinhos, viu, pessoal? Aí, pessoal, agora que eu já bati um pouquinho aqui, eu vou adicionar agora aqui no meio aqui, um pacotinho de suntang de sabor maracujá. Só que eu vou adicionar na hora que eu tiver com o liquidificador ligado, tá bom? Vou tampar aqui. Pessoal, já acabei de bater aqui a nossa mistura. Olha como que ficou a nossa mistura aqui, né? Olha só. Ficou linda. Então, agora, eu vou pegar e vou amontar aqui o nosso pavê de maracujá. Vou só tirar esse daqui. E agora, pessoal, o que que a gente vai estar fazendo? Nós vamos pegar... Vamos pegar uma travessa neá que você tiver na sua casa. Você pode estar usando, tá bom? Então, eu vou usar essa que eu tenho e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma vasilha com leite, né? Um pouquinho do leite nela. E nós vamos estar usando essa bolacha. Ela é uma bolacha de maisena de chocolate, né? Que a gente vai estar usando pra gente estar molhando o leite pra molhar a bolacha. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar essa mistura e vou colocar um pouquinho aqui no fundo dela. Pra gente estar fazendo aí as camadas. Então, você vai pegar e cobrir o fundo da travessa. Deixa eu cobrir aqui bem. Deixar bem tampadinho o fundo aqui, pessoal. Experimentem fazer aí na casa de vocês. Vocês vão gostar dessa sobremesa, hein? E aproveita aí e deixa aí o joinha pra gente nessa sobremesa aqui, pessoal. Compartilha aí com os seus familiares. E deixe o comentário também aí pra você falar pra gente o que você achou dessa sobremesa aqui. Tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar a bolacha e vou colocar ela no leite, né? Deixar ela assim. E vamos tampar o fundo da travessa. Tá bom? Então, vamos lá. Tampar todo o fundo da travessa, pessoal. Pra ficar bem tampadinho. Uma receitinha fácil de fazer. Não é difícil. É rápido também, né? Vamos colocar mais aqui pra ficar bem tampadinho aqui, ó. Vamos colocar assim. Essa daqui nós vamos dar uma quebradinha nela. Vamos pôr um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. E agora vamos jogar mais essa mistura nossa aqui também. Cobrir essa bolacha aqui. Aí, dependendo aí da sua vasilha que você tiver, você pode fazer bastante camadas na vasilha. Não tem problema. Olha, deixa tudo bem tampadinho. As bolachas do fundo que nós colocamos. Sobremesa, assim, é muito, muito gostoso, né, Liana? É uma delícia. É uma delícia. Essa é bolachinha maisena, né? De chocolate. É, maisena sabor de chocolate. E agora vamos colocar mais bolacha, pessoal. Eu vou colocar um pouquinho a mais aqui dentro. Pra dar mais rápido. Vou colocar todo o resto da minha mistura aqui, pra nós finalizar essa sobremesa. Pessoal, também aproveita aí e se inscreva no canal. Se inscreva aí, dê uma força aí pra gente aí, pra gente poder estar continuando aqui com a nossa receitinha. Toda semana tem receita nova aqui no canal pra você. Ativa aí o sininho de notificações pra você não perder nenhuma receitinha da gente aqui. Tem alguma receita aí que você quer que a gente faça? Deixa aí nos comentários. Uma receita aí pra gente. Dê uma sugestão, né? Né, Liana? É, verdade. Dê uma sugestão pra gente e a gente tá fazendo aqui pra vocês. Com certeza. Então, olha. Finalizar agora aqui, mas dessa cavada só. Terminei aqui. E agora eu vou dar um toquezinho final, né? Pra ficar aquela coisinha bonitinha, ó. Eu vou colocar o maracujá por cima, como eu já coloquei um pouquinho aqui. Aí se você gostar, aí você pode colocar bastante maracujá por cima. Pra ficar aquela coisa diferente, bonitinha. Olha só que toque bonitinho que vai ficar aqui, ó. Tá bom? Então, esse pavê aqui, você pode tá fazendo com outro sabor também. De morango, né? Ficou uma delícia. Então, olha só. Você pode tá colocando maracujá. Pra dar aquela toque, né? Especial em cima, ó. Fica uma delícia esse pavê. Você vai fazer aí e você vai me falar depois. E é isso aí. E assista aí os vídeos anteriores da gente também aqui no canal, pessoal. Tem bastante vídeo aí pra você estar assistindo, tá bom? Então, olha só como que ficou bonito o nosso pavê de maracujá. Uma delícia, pessoal. E agora o que a gente vai fazer? Vamos levar pra geladeira, né? Vai deixar lá na geladeira por umas três horas. Depois de três horas da geladeira, tá prontinho pra você estar se deliciando com essa receitinha. Tá bom? É uma delícia, pessoal. Vocês vão gostar. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita simples, mas feita com muito carinho pra vocês. Então, deixa aí um joinha nessa receita pra gente. E até a próxima receita, né? Se Deus quiser. Vamos ver se nós traz outras receitas bem bacanas pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.